Mandou bem garoto Peraí gente, tem alguma coisa Você tem um braço de metal? Isso é muito maneiro Você tem o direito de permanecer calado Ai droga Amigão, perdeu isso aqui? Olha gente, eu adoraria continuar aqui Mas eu só tenho uma coisa pra fazer hoje Que é impressionar o Sr. Stark Então, foi mal mesmo O Sr. Stark avisou que diria isso Aí gente, já viram aquele filme antigão? O Império contra-ataca Sabem aquela parte? Quando eles estão no planeta com neve Com aqueles andadores Isso foi incrível Tudo bem? Do mesmo lado, adivinha quem é? Sou eu E... Ai cara É Fui assustador Chega pra você Tá legal? Você fez um ótimo trabalho Descansa, descansa Vai pra casa ou ligo pra Tia May Já deu Peraí Peraí, Sr. Stark Não deu não Deu sim Já deu Tchau Tchau Obrigado.